Olá pessoal do Facebook mais uma vez estamos aqui para fazer uma live para vocês trazendo muito amor e o meu amigo Tote aqui queremos desejar você Luciana Luciana Pietrovski cedo ou tarde longe ou perto separados ou unidos você sempre terá o nosso amor tá bom um beijo enorme aí para você a gente te ama demais tá feliz aniversário aí que papai do céu ilumine sempre você tá bom um beijo enorme aí para os meus amigos que estão aí sempre prestigiando tá bom vamos começar como sempre devagar né bem suave então vamos lá o que dream comes true I got we we got you we got you we never knew our love could be so fresh so cool back in the day I would've walked away but I'm loving the way you make me want to stay whatever it is I got you number whatever it is we can't get over don't you worry about the love-love up your love I can't have a look for your love I can't get a look for your lovin' In the perfect storm it just keeps shining Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Sonequinha de domingo, né, Olívia? Lu, o outro é que tá tirando a sonequinha aqui, ó. Música 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 Disco, 23, Disco, 23, Disco, 23, Disco, Disco Desco, 24, Disco, 13, Disco, 24, Disco Desco, 24, Disco, Desco Desco, 24, Disco, 24, Disco Desco, $2,000 per day Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.